Olá, vou apresentar para vocês a proposta da disciplina Infância, Adolescência e Educação Física. Essa é uma disciplina de 68 horas que vai estar dividida em 7 unidades e ela tem como objetivo caracterizar tanto a criança e o adolescente do ponto de vista das teorias do desenvolvimento e da legislação, mas principalmente trazer à tona as concepções de infância e de adolescências que têm sido percebidas e estudadas a partir da sociologia, da filosofia e dos estudos da história da criança e do adolescente. Além desses conceitos, a disciplina também vai trazer para vocês algumas formas de pensar e de construir de maneira geral a prática pedagógica da educação física, ou seja, a prática pedagógica seja com crianças na educação infantil, no ensino fundamental, seja com adolescentes no ensino fundamental 2 ou anos finais e no ensino médio. Elementos mais centrais que nos levem a pensar sobre os conteúdos da disciplina e sobre as formas e as possibilidades de organizar esse conteúdo, seja com crianças, seja com adolescentes. A disciplina também tem como foco discutir um pouco sobre os direitos, os direitos humanos, os direitos da criança, os direitos do adolescente e olhar para a educação física enquanto qual é o papel dela nessa sociedade. Qual é o papel da educação? Qual é o papel da escola? Logo, qual é o papel da educação física nesse contexto em que ela está inserida? Então, a disciplina vai trazer também alguns estudos, alguns elementos que possam fazer, não a gente ter uma resposta pronta, mas que nos possa fazer pensar como chegar numa escola e trabalhar a educação física numa perspectiva mais contemporânea, no sentido da perspectiva mais crítica, de olhar para que nós não sejamos somente reprodutores do que está aí fora, mas que nós possamos ser pessoas que recriem as possibilidades de trabalho. Como eu disse, são sete unidades divididas entre uma unidade que vai tratar do crescimento, do desenvolvimento e das características da criança e do adolescente do ponto de vista dos estudos do desenvolvimento e da legislação. Temos duas unidades, uma que vai falar da história e das concepções de criança e outra da história e das concepções do adolescente, mais duas unidades que vão falar da prática pedagógica, uma específica com a criança e outra específica com o adolescente, que vão enfatizar os documentos orientadores na atualidade dessa prática pedagógica e, por fim, as unidades pedagógicas que vão falar tanto dos direitos humanos da criança e do adolescente, quanto do papel social da educação física para a criança e para o adolescente. A ideia é partir de alguns conceitos, das experiências e das vivências que cada um de nós trazemos, porque, afinal, todos nós, em algum momento, fomos crianças e adolescentes, e, a partir dessas experiências, desse conhecimento, nós possamos analisar de uma maneira científica, sistematizada o que tem sido produzido pelos estudos e pelas pesquisas. Também, o próximo passo é a gente juntar isso, aquilo que eu sei, aquilo que eu conheço, a minha experiência, com aquilo que tem sido estudado, com aquilo que tem sido discutido, debatido e experimentado, e construir, dessa forma, a minha identidade profissional no trato com a criança e com o adolescente. Ao longo de todas as unidades, sempre ao término de cada um, vai ter uma atividade. Essa atividade, geralmente, vai trazer à tona um conceito que seja central naquela discussão. E, ao término de todas as unidades, vocês farão uma avaliação, na qual é composta por questões tanto abertas quanto fechadas, mas que tem como foco, nos questionamentos, não vocês decorarem assunto, decorarem conceito, enfim, mas vocês compreenderem os fatores determinantes no processo de organização das aulas, do cotidiano com a educação física, seja com criança, seja com adolescente. A metodologia, então, são bastante leituras, tendo em vista a condição da educação à distância. Teremos também duas videoaulas gravadas, nas quais vocês podem ter acesso. Tem uma das unidades que tem um e-book bastante interativo, com sugestões de alguns vídeos que vocês podem acessar. E, além disso, teremos a oportunidade de passar um dia aí conversando e discutindo sobre os principais tópicos, os principais pontos que vocês talvez tenham dúvidas ou que vocês queiram aprofundar ou esclarecer. Desta forma, você poderá, então, ir aprofundando cada conceito ao longo das semanas, uma unidade por semana, tentar seguir essa rotina, porque ela é bastante fundamental para que vocês vão compreendendo o processo que se pensou e se organizou a disciplina. E, ao mesmo tempo, nós podemos continuar interagindo também nos fóruns e nos mecanismos que temos à disposição no ensino à distância. Música 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 Música